Foi uma para nós, foi uma grande surpresa, com toda aquela chuva, permeados por estradas de chão, contar com mais de 400 pessoas neste evento. Isso é um diferencial. Mas tudo isso aconteceu é por toda esta comunidade acreditar que esse dia de campo, alternativas para a agricultura familiar, é sim um diferencial para o nosso meio. Ele ultrapassou toda a expectativa porque concentrou tudo aqui no salão da comunidade, mas não só concentrou, tinha um clima extraordinário, favorável e de apoio, de participação, de envolvimento a essa atividade que é do dia de campo aqui nesse distrito. Um afago que é importante para a universidade, é importante, é inspirador para a universidade, para os professores, para os pesquisadores que aqui estão, para os estudantes da universidade que aqui estão ver quão importante é o seu trabalho, quão significativo é o trabalho e a dedicação deles para com atividades como essa. Porque isso começa lá dentro da sala de aula, no laboratório, no experimento, na atividade de campo ali dentro do espaço da universidade, mas ele se conclui e começa a fazer sentido de fato aqui, onde as coisas acontecem, na linha de frente do processo. porque hoje nós temos o ensino, a pesquisa, o outro grupo da extensão e o complemento, o trabalho, que é o grande diferencial. E todas as pessoas, mesmo o nosso reitor, até o nosso aluno, está envolvido nesse processo. Não tem como as coisas não andarem e não acontecer de fato. a verdadeira mudança, que tanto a educação como a agricultura familiar, tanto precisa.